A Secretaria de Estado da Administração de Goiás anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados poderão se inscrever do dia 29 de novembro de 2022 até o dia 8 de janeiro de 2023, por meio do site do IBFC. Este concurso terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.